Essa daqui é a Dental Sharing, uma empresa muito séria e um parceiro pra que você tenha realmente um sorriso lindo, tá? Eles tem planos odontológicos maravilhosos e bem variados. Vai desde o plano simples até um plano mais completo, mais rebuscado, com tratamento de ortodontia pra você que tá precisando fazer aparelhos pra criançada, né? Prótese, que pode ser prótese fixa ou removível e também toda a linha de periodontia, que aí já seria tratamento da parte gengival, não é isso? Gente, o mais importante, eles têm uma rede credenciada maravilhosa. Os profissionais credenciados a Dental Sharing são realmente profissionais de ponta. O atendimento como é que é, Alexandre? Consultório particular, hora marcada, pura especialista, totalmente formatizado, tem que ser de guia, perícia. É marcar a hora e fazer o atendimento. Nossa, 10, tá? Vale a pena você entrar em contato. Eles têm planos pra pessoa física e pra pessoa jurídica. Só pra você ter uma ideia, você que tá preocupado com preço, tem planos pra pessoa física a partir de R$ 24,10 por mês, que não é nada. E pra pessoa jurídica tem planos excelentes, não é? Conforme a necessidade da empresa, o que ela quiser dar pro funcionário, nós atendemos. Dá uma ligadinha pra cá porque você vai fazer um excelente negócio, tá? Além disso, a gente tem uma promoção interessante na carência, né? Redução total de carência e algumas carências reduzidas pela metade. Ótimo. Consulte-nos. Vale a pena consultar mesmo. A saúde começa pela boca, hein? Com certeza. Eles estão te esperando, olha, de segunda a sexta-feira, das 8h às 6h. No sábado, o plantão telefônico das 9h às 5h, só não funciona domingo. O endereço é Rua Barão de Tapetininga, 46, primeiro andar, e o telefone é 255-2355. Você que tá querendo trabalhar com a Dental Sharing, corretor, você que tem uma empresa de representação... ...de representação, corretores, diretoras... Pode dar uma ligadinha pra cá. Rapidamente. 255-2355, Dental Sharing. Excelentes comissões. Liga. Dental Sharing.